Sou carioca, sou de madureira Atabajara levanta poeira Pra essa festa maneira, meu bem, me chamou Lá vem Portela, malandro samba chegou É nóis Sonhar, sonhar, sonhar maior Sonhar, sonhar, sonhar maior Se um dia meu coração for consultado Para saber se eu tô errado Será difícil negar Vê se pode Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar Porém, há um caso diferente que marcou no breve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra anunciou Portela, Portela O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou A marca dos meus desenganos Nossa, Portela Nossa, Portela Nossa, Portela Nossa, Portela Sentir meu coração apressado Todo meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso definir aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Lá, 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 Lá Meu coração tem mania de amor Amor, não é fácil de achar, nunca vou A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só um amor pode apagar Porém, há um caso diferente Que marcou num breve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra, você Cortela, cortela O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou A minha portela Quando vi você passar Senti meu coração apressar Todo meu corpo tomando Minha alegria voltar Não posso definir aquele azul Não era do céu, nem era do mar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Laia, laia, laia Laia, laia Laia, laia, laia Salve! Beijo, gente!